Rádio Revolução Web, a rádio que é louca por você, grande evento, aniversário da Imperatriz Leopoldinense, uma das escolas mais tradicionais do Carnaval Carioca. E um tema de conversar com, digamos, um dos esforçados por essa bela festa, o presidente da Liesa, nosso querido Jorge Imperligeiro, para falar inicialmente dessa grande aniversão da Imperatriz Leopoldinense e, é claro, a expectativa para o Carnaval da Escola de Samba. Jorge Imperligeiro, boa tarde. Primeiramente, parabenizar a Imperatriz pelo aniversário. São 69, não, 63 anos hoje. Ontem foi o Salgueiro e completou 69. E é sempre bom vir aqui abraçar a Kátia, que ontem foi aniversário dela também, então é comemoração dupla. E sobre o Carnaval, amanhã, segunda-feira, o prefeito está liberando para a gente, espero, está praticamente certo, autorização para os ensaios técnicos, que vão começar já na próxima semana, lá na Marquês de Sampucaí, no dia 3, no dia 10. Primeiro com Imperatriz, São Clemente e Portela, as três primeiras que vão ensaiar. Se Deus quiser, começamos uma série de cinco ensaios técnicos, que vai combinar dia 10, 17, 24, depois 3 e 10 de abril e depois o Carnaval está aí. Dessa vez vai, acredito que chega de adiamento, se nós não resistiríamos a mais um adiamento, então agora o Carnaval está preparado e nós vamos fazer um grande espetáculo. Pois é, como você acabou de dizer, Jorge Peligeiro, depois de tantas dúvidas e incertezas, agora confirmadíssimo, o nosso desfile da Escola de Samba, o Carnaval no mês de abril, para você, Jorge Peligeiro, é um alívio? É, não é só um alívio, é uma realização, porque nós não podemos esperar três anos sem Carnaval. A economia também não resiste. Não é só a economia do Estado, é a economia do segmento. Quantas pessoas vivem no Carnaval? As pessoas não têm ideia de quantas pessoas trabalham para o Carnaval, dependem, costureira, bordadeira, tesão, figurinista, carpinteiro, soldador, enfim, é uma gama de pessoas e a gente sabe da importância para a cidade, para o aspecto cultural, o aspecto social do Rio de Janeiro. E a gente vai fazer esses Carnaval agora, mesmo fora de época, vai ser um tremendo sucesso. Jorge Peligeiro, é claro que todo mundo gostaria de ter muitas finas de condição na data nacional do Carnaval. Não foi possível, vai ser no mês de abril. De uma certa maneira, foi até benéfico um pouco para as escolas de poder finalizar os seus trabalhos com mais tranquilidade. Você vê por esse lado? Eu vejo até como uma grande oportunidade de se testar. Não é um Carnaval fora de época. Quando se fala em desfile da escola de samba, se confundem com Carnaval. Não é Carnaval. Antes, lá para o início do ano, não ia ter Carnaval em lugar nenhum, só na Sapucaí. Estava acertado isso. Não ia ter bloco, não ia ter isso, só Sapucaí. A coisa mudou. Aí teve tudo, menos Sapucaí. Foi o que aconteceu agora, que está terminando hoje. Porque o Rio de Janeiro volta amanhã, volta à normalidade. Não rir, como o Brasil. Amanhã começa o ano. Então, vai chegar em abril, vai ter tudo de novo. Vai ter desfile da escola de samba, vai ter bloco, vai ter tudo outra vez. Então, o povo do Carioca está sendo brindado com dois espetáculos em menos de três meses de diferença um do outro. Acho que é bom, é festa, é alegria. Vamos embora. Nós estamos aí para colaborar. E para finalizar o Rio de Janeiro, qual a sua avaliação sobre os mini desfiles que ocorreram na semana passada na cidade do samba? Foi fantástico. No momento em que nós soubemos que não ia ter nada na rua, mas todo mundo estava levando para dentro de suas. Lá no Parque Olímpico, 90 mil pessoas, 100 mil por dia, com milhares de artistas famosos. Não sei aonde, não sei. Então, por que a cidade do samba não ia fazer sendo o berço do samba? Fizemos lá quatro dias, dois dias da liga, um dia da bloco lá da favorita. E no último bloco, meu amigo Milton Cunha, que está aqui do meu lado. E foi um sucesso. Uma média de 5 mil pessoas por dia em cada um desse evento. Foi muito legal. Bom, Jorge Belezeiro, Rádio Revolução, agradeço mais uma ação, mais profundo. Toda sorte, sorte de sucesso para a nossa gloriosa alineza. E com certeza que o Carnaval de Abril, o Carnaval do Mítico do Brasil vai ser um sucesso. Só se for agora. Só se for agora. Obrigado.